Essa vai pra ti Sei que sentes falta do seu pai Oi, não se esqueças Quem está aqui contigo Monsday Monsjusha Mesmo que não faça parte da nossa vida, pai Mesmo que não faça parte da nossa vida, pai Ei, agora você não manda aqui, não? Ei, na boa aí Vamos lá pesquisar uma cena aqui no telefone, pai Novidade Novidade? Novidade, vai aí, vai Sabias que o mundo gira, não? Marcos, por exemplo, não quero me viajar Ok Sabias que o mundo gira, nós vamos lá pesquisar aqui Marcos, nós estamos muito atrasados O que eu estou dizendo que o mundo gira? Nós estamos atrasados Imagina lá primeiro Se fosse o mundo gira, eu hoje não continuarei aqui na África Eu hoje estaria nos Estados Unidos da América Por que que o mundo gira, eu hoje estou na África e estou pobre? Mano, cuidado, pesquisar bem essas coisas descriptos Eu hoje estou numa palavra! Obrigado, gente Muito obrigado, bạn